O que os clientes estão pensando? Eles estão pensando já em se atualizar e colocar equipamentos novos nas caldeiras porque eles sabem que o concorrente já colocou e que eles vão ficar para trás com a caldeira deles? Bah, falar basicamente como que isso está se comportando. O usuário da caldeira, ele visa payback. Então atualizar é um caminho quando se tem payback, puramente. Então a atualização do dispositivo, contando que a máquina está segura, eu só atualizo se eu tenho payback. Isso eu estou falando de quem está rodando. Quem vai colocar a máquina nova, daí nem vê. Porque eu tenho um valor para o investimento para investir em uma máquina com uma automação standard. Hoje caldeira sem automação é standard, tem que vir. Ou eu vou para uma automação bem mais robusta, ou um conceito tecnológico de combustão bem mais robusto. Quando eu boto o valor de investimento A menos o valor de investimento B, a diferença entre os dois, e ir para a automação mais robusta, nos nossos caminhos de estudo, de implantação de caldeiras novas, puramente para o empreendedor, payback, retorno de investimento, é robusto. Eu não vejo um empreendedor, por experiência aqui de mesa, um empreendedor não aportando dinheiro, recurso financeiro, para fazer uma máquina com automação robusta, top. O mercado de caldeira nova não coloca maquininha, coloca maquinão, vamos falar assim. Não compra mais o on-off, não compra mais o P&Dzinho simples. As máquinas que tem indústrias aí até de médio porte, pequeno médio porte, colocam máquinas com automação parruda. Não bota mais coisinha meia boca. Por quê? Porque o combustível é caro. Por quê? Retorna. Então, tu vai ter segurança e retorno financeiro. Então, não faz sentido. Se paga. Se paga. E nós, aproveitando aqui para fazer uma propaganda, nós somos puros implantadores desses níveis robustos de automação. Nós temos conhecimento aqui de implantar todas essas técnicas. Mas, novas técnicas que nós desenvolvemos aqui dentro da NH, que são aplicadas dentro dos nossos clientes, se tem resultado. Todos eles se tem resultado. Graças a Deus, nós estamos conseguindo implantar junto com os nossos clientes esses novos conceitos, novas tecnologias.